Senhora Governadora do Estado, Iada Cruzius, Senhor Vice-Prefeito, um vasco de Bom Princípio, senhores prefeitos de toda a região, senhores da imprensa, senhoras da empreiteira, senhores visitantes, uma salvação carinhosa neste momento em que nós vemos a Governadora inaugurar uma obra tão esperada para a região toda, mas especialmente para Bom Princípio, Governadora. Essa estrada, esse desvio desse trecho urbano do nosso município, esse ponto da cidade, ele permite com que nós, da administração, o nosso, nosso povo de Bom Princípio, se organize melhor, que consiga planejar melhor a sua cidade, os seus acessos, a sua vida, a qualidade de vida da população. Além, evidentemente, de afastar o risco de vida que representa 15 mil veículos por dia cortando a nossa cidade. Uma situação totalmente desumana, quando se fala em termos de futuro, em termos de estabilidade, em termos da segurança e a paz das pessoas. Por isso, essa obra, para nós, tem uma importância fundamental. Governadora, nós, pessoalmente, lideramos, há uns anos atrás, o processo de desvio deste trecho. estava sendo projetada a duplicação da rodovia 122 pelo atual leito, lá no centro da cidade. E, junto com algumas lideranças do município, nós mudamos, fizemos o governo naquela época, mudar o seu projeto, e, felizmente, hoje, vemos com a benção do nosso padre Pedro e o seu grande, seu gesto maravilhoso de inauguração, esta obra acontecer aqui. Governadora, nós sabemos, de alguns dias angustiantes do seu governo, pelo que tem passado, mas a senhora tem respondido com ações concretas, tem respondido com obras, com ações objetivas, e o seu governo é exatamente focado no desenvolvimento sustentado, um desenvolvimento integrado em todas as regiões do Estado. E nós aplaudimos isso. Meus cumprimentos, governadora, seu gesto, sua valentia, sua determinação. É assim que o Rio Grande do Sul realmente precisa conquistar o seu espaço no cenário nacional, ordenar de forma firme o projeto para que o Rio Grande do Sul volte a ocupar o espaço que tem que ter no cenário do Brasil todo. Meus cumprimentos, governadora, por esta obra, por todas as obras que estão inaugurando hoje, me dizia há pouco, todas as sextas-feiras com inaugurações, mas, especialmente, para o Rio Caí, nós estamos muito felizes. Aliás, há pouco, nos anunciava o nosso diretor Vicente, mais obras importantes na região. Especialmente essa, que veio no último momento, que vai criar um novo acesso para o município de Tupandi, o acesso sul, que também vai permitir, para Bom Princípio, mas, especialmente, Tupandi, a facilidade de acesso com um outro projeto de engenharia, uma vez que os municípios todos da região crescem muito, e muito rapidamente. E o tráfico, o trânsito urbano, o trânsito intermunicipal, tem aumentado assustadoramente. Então, essa obra vai complementar esse projeto regional de desenvolvimento. Portanto, meus cumprimentos, governadora, cumprimentos ao secretário Daniela Andrade, aos deputados que acompanham a sua comitiva, a todas as nossas ilustres presenças nesse palante, e que nos abrilhanta nessa manhã, tão linda, tão bacana, mas tão fria também, tão gelada, mas com ânimo, porque nós vemos as coisas boas acontecerem. Tchau.